Cada TDAH tem a sua forma de se concentrar, e cada um aprende a sua ferramenta. E o meu filho com 16 hoje, ele viu que o ruído marrom funciona muito pra ele. Legal. E aí, foi uma luta. Eu fui na escola, conversei, porque menino fazer prova com fone, como assim? O que ele tá ouvindo? Tá colando, tá não sei o que. Gente, ele tá só se concentrando. Isso. Aí eu falei, não, o telefone fica com a coordenadora, você põe o ruído marrom, pra ele não poder escolher o que ele... A música, o que ele tá ouvindo e tal. É, vai que ele muda o áudio, né? E aí, pronto, hoje ele consegue fazer prova com o ruído marrom, e aí a concentração é muito maior. E olha o que você tá falando, é interessante, até o pessoal de casa aí. Muitas pessoas utilizam esse ruído, porque é como se fosse assim, esse ruído que entra no ouvido, ele está, tem uma certa frequência e tudo, e é de cada TDAH, que não é igual. Às vezes uma frequência que funciona pra um, não funciona pra outro. Isso. Você tem que testar. Mas o que eu acho interessante é isso, porque é como se esse ruído externo, ele abafaça os ruídos internos da gente. Exatamente. E faz com que você realmente consiga ficar ali no tempo presente na prova. Porque por mais que tenha barulho do lado de fora, ele tá concentrado naquele ruído, que é o problema de nosso TDAH, né? Qualquer barulhinho, a gente dispersa. A gente já... Deixa eu te perguntar uma coisa. Atualmente, o Parque Santado tá com qual faixa etária de alunos? Até qual idade? Então, hoje eu tô trabalhando com crianças de quatro meses até hoje, 2024, até sete anos. Mas eu estou aumentando organicamente um ano a cada ano. Então, ano que vem eu vou ter até o terceiro ano, oito anos. 2026 até o quarto ano. E 2027 eu fecho do primeiro ao quinto ano. Então, a minha faixa etária é de quatro meses a dez anos, tá? Ah, e você tá aumentando com aquela turma que ela continua junto. Isso, exatamente. Eles estão vindo desde o berçário juntos e vão chegar. Já fiz isso seis anos atrás, antes da pandemia. Eu tinha até o quinto ano. E o diferencial do meu ensino fundamental é que eu preparo os alunos pra essa transição do Fundamental 1 pro Fundamental 2. Porque poucas escolas fazem essa transição. Então, os alunos saem de um professor só, que é quase uma mãe de todas as matérias, de tudo da criança e cai num lugar onde tem dez professores, uma grade horária que muda a cada aula e ele tem que trocar de material e ele tem que, e não chama mais de tia, é professor, é o caos na cabeça da criança. E ninguém explica nada, né? Só solta ali e deixa. Ninguém, ninguém. É um morro de dor. E como eu sofri muito com essa transição, eu fiz um pacto comigo que eu não ia deixar os meus alunos passarem por isso. A melhor coisa é quem padece de alguma coisa, igual eu. Eu tenho DTH descomplicado, eu sofri. Eu tenho tanta pancada, eu vou bater de volta. Aí eu criei o DTH descomplicado. Exato. Mas enfim, e aí? E aí, então, eu começo. Meu primeiro e segundo anos continuam com a pegada gamificada, lúdica. Então, assim, as pessoas pensam assim, né? Ah, Melissa, mas então se você faz tudo com jogos, o conteúdo da sua escola é fraco. Muito pelo contrário. Os meus alunos são muito mais bem preparados pedagogicamente do que os alunos de escolas tradicionais. Por quê? Porque quando a criança aprende brincando, o aprendizado dela é muito mais significativo do que ela aprender numa aula teórica tradicional. Explica isso. Por que tem essa diferença? Explica pra gente. Porque o brincar pra criança é algo muito sério. Então, quando ela tá brincando, é concreto. Ela tá tendo que pensar. Ela tá tendo que achar a solução. Ela tá vendo ali o que que ela vai fazer. Quando você tá dando uma aula e ela tá só assistindo, ela não tá tendo que pensar. Ela tá tendo que reproduzir o que tá sendo dito pra ela. Então, a gente faz uma metodologia onde a gente faz a criança sair da zona de conforto e aprende a pensar. Então, assim, nós estamos formando crianças críticas que não aceitam o porquê sim ou o porquê não como resposta. Mas elas também precisam me dar uma resposta que não seja o porquê sim ou o porquê não. É, exatamente. Ou seja, é uma via de mão dupla e não é qualquer via de mão dupla. Você tá realmente querendo buscar uma interação da criança com o que eu uso ali. Então, assim, quando eu faço uma avaliação, eu vou na sala e pergunto. Gente, e aí? Tava muito fácil? Tava muito difícil? Preciso mudar alguma coisa? Vocês querem que eu procure outras formas? Eu gosto de ouvir o aluno, a criança. Porque é ela que tá lá na ponta. É ela que tá aprendendo ou não. A minha avaliação não é só prova. Eu tenho uma avaliação gamificada onde a criança também, em um jogo, sem ela saber, ela está sendo avaliada, porque ali é a hora que eu consigo realmente identificar. Eu não acho justo avaliar alunos e estudantes somente com uma prova. É, e com memória, decoreba, com coisa. E vai que naquele dia teve um problema em casa, você acordou de mau humor, você não tá preparado. Aí você foi um excelente aluno bimestre inteiro. Naquele dia você não tá bem. Você vai ser avaliado só por aquele dia? E aí se você errou aquele dia, acabou, sua média vai lá embaixo? Acabou, vai lá embaixo, ninguém quer saber por que que isso aconteceu. Então a minha nota, ela é avaliada ao longo do bimestre, ela é formativa. Então a gente faz avaliação gamificada, faz a avaliação, porque eu acho que a criança precisa aprender a fazer prova. O futuro tá aí pra ela, com concurso, com vestibular, que tem prova. Ela tem que aprender a fazer. Fato. Agora, quando a prova não é uma pressão, que se ela não resolver, ela não passa de ano, ela passa a ser mais uma atividade. E aí fica uma coisa muito mais tranquila de ser resolvida. E quando chegar lá na frente, num concurso ou num vestibular, vai ser mais uma atividade como ela resolveu a vida inteira. Não é até uma coisa traumatizante. Porque eu já vi alunos, adolescentes, que tiveram que passar por tratamento, terapia com a psicóloga, porque tinham medo de fazer prova. Sim, muitos. Entrava em pânico. Aí vinha o branco, aí vinha a suadeira, vinha a gagueira. A criança não dava conta. E eles não sabem explicar o que que acontece. Não sabem explicar, mas tem essa trauma, enfim, coisas que acontecem e que entra como uma forma de gatilho. E aí tem medo da escola, tem medo de fazer prova, tem medo de... Exatamente. Lidar com o TDAH do seu filho não precisa ser uma guerra. O tratamento é essencial. Mas conhecer a fundo o transtorno, pela ótica de alguém que tem o TDAH, pode ser a virada de chave na sua relação com o seu filho. Eu e uma equipe de psicólogos criamos o programa Meu TDAH. Um conteúdo fantástico que pode te ajudar. Clica no primeiro link da descrição. Um conteúdo fantástico que pode te ajudar.